A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica foi realizada no Ginásio Moreninho, na cidade universitária, com alunos da educação básica de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. A competição é disputada e define quem representa o estado na etapa nacional. Trazer a competição prática da OBR para dentro da UFMS é mais um incentivo, é colocar o estudante em contato com a universidade. A gente sempre tem um problema de espaços na nossa cidade, às vezes para acomodar um número muito grande de pessoas, então o ginásio acaba acomodando adequadamente, a gente consegue receber mais de 300 estudantes e professores de todo o estado. São 13 cidades do estado que estão participando aqui, mais de 50 escolas e cada equipe vem com 4 alunos e um professor. A gente tem duas modalidades, o resgate e a artística, então também estimula a parte de raciocínio lógico, trabalho em equipe, a parte cultural com a modalidade artística e a gente classifica depois para a etapa nacional. Então, quer dizer, a UFMS dentro do estado acaba sendo muito importante nesse incentivo, nesse estímulo. A etapa estadual reúne mais de 120 equipes de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. A Olimpíada tem o objetivo de estimular os alunos às carreiras científico-tecnológicas e classificar equipes para a RoboCup, maior competição robótica do mundo. O professor José Bertolotto veio acompanhar os alunos de Três Lagoas e explica como ocorre a preparação ainda na escola para a competição. A escola organiza as equipes com o objetivo de competir, mas também com o objetivo de desenvolver o aluno. Porque a robótica em si, as competições de robótica, elas sempre buscam desenvolver várias habilidades, não só a programação, não só a construção do robô, mas também a habilidade de trabalho em equipe, habilidades de raciocínio lógico, habilidades de convivência social. Tanto que todos os campeonatos de robótica, não só a OBR, elas trazem sempre uma pegada nesse sentido, de que você tem que ter responsabilidade social, de que você tem que se preocupar com outro. É a nossa primeira vez e a gente sempre vem tentando aprimorar isso, porque os nossos técnicos vêm ensinando a gente, a melhoria e a gente faz o que a gente consegue até agora. Algumas missões a gente pula, porque ainda não é do nosso robô, mas a gente está conseguindo até agora. Os juízes possuem um papel importante na competição, avaliam o desempenho dos robôs e também incentivam os participantes. Os juízes estão ali para julgar isso e para pontuar, então cada vez que o participante consegue superar uma adversidade, a gente fala obstáculos superados, redutores superados, que são para dificuldar a passagem do robô na pista. E também para dar aquele apoio aos competidores para continuarem vindo, para continuarem se esforçando, porque tem gente que não vai muito bem, mas é bom a gente dar aquele apoio para o pessoal sentir que está sendo acolhido e para vir no próximo ano para tentar de novo, que é muito legal, principalmente o pessoal pequenininho, do nível zero, o pessoal de nível 1 e 2, que é o pessoal mais avançado, que está buscando a vaga nacional. E aí E aí E aí